Deitado no step, com pernas flexionadas e pés apoiados no solo, realize um abdominal completo, subindo o tronco até chegar à linha dos joelhos. Quando chegar à parte final do movimento, levante-se sem colocar as mãos no solo, evitando elevar os calcanhares. Finalize o movimento em pé, com pernas estendidas. Volte à posição inicial, realizando o movimento contrário.